Mip Buenses com trabalho, experiência e juventude Seguindo firme por uma São José melhor Zé Figueiredo e Bruno Dantas, é 55 Eu sou 55, é Zé Figueiredo Tô com ele de novo, esse sim é meu prefeito Com os filhos da terra, por amor a Mip Bu Eu tô com Zé e Bruno, é neles que eu confio Joga a mão pra cima, fazendo 55 E joga a mão pra cima, fazendo 55 E joga a mão pra cima, fazendo 55 Dia 6 de outubro, eu vou votar e confirmo E joga a mão pra cima, fazendo 55 Joga a mão pra cima fazendo 55 E joga a mão pra cima fazendo 55 Dia 6 de outubro, eu tô pronta e confirmo Alô, alô, Ribeiro, Manibu, Abdias, Curral Novo, Cosmes, Vale do Linho Arenan, Jardim, Mendes, Chapecanga, Área Branca, Pinhô Cidade Bela, da Borda e Bosque, é 55 Eu sou 55, é Zé Figueiredo Tô com ele de novo, esse sim é meu prefeito Com os filhos da terra, por amor, a Bipipu Eu tô com Zé e Bruno, é neles que eu confio Joga a mão pra cima fazendo 55 E joga a mão pra cima fazendo 55 E joga a mão pra cima fazendo 55 Dia 6 de outubro, eu vou votar e confirmo Esquece não hein, dia 6 de outubro é 55 Zé Figueiredo, Bruno Tantas Seguindo o fim por uma São José Melhor ? ? Legenda por Sônia Ruberti